E aí, gente! Tudo na paz? Hoje eu trouxe uma receitinha pra vocês bem caseira, que é como fazer carne molida. É uma receita simples? Pode ser, mas essa é bem gostosa, bem suculenta mesmo. Então eu quero mostrar pra vocês como eu faço. Cada um tem seu jeitinho, né? O meu jeitinho é esse. Acompanha comigo passo a passo essa carne molida. Eu mostro tudo pra vocês. Então vamos começar o passo a passo. Eu vou te dar uma dica. Você sempre compre a carne pra moer na hora. Carne bem fresquinha, novinha. Essa aqui é guisadinho com músculo. É 1,294 kg. E vou colocar na água com limão. Deixar aqui pra alguns minutinhos. Depois eu escorro. Como ela é moída, né? Tem que escorrer numa peneira, no escorredor. Alho. Pesou, picadinho. Deixa eu dourar um pouquinho a cebola. Sempre trabalho com fogo médio pra baixo. A cebola já ficou transparente. Dourou o alho. Hora de colocar a carne lavadinha. Pra dar uma refogada. O alho, o óleo e cebola. Agora vamos colocar os temperos secos, né? O sal, umas pimentinhas dessas que é moída na hora. Pimenta do reino. Coloquei aqui dentro. Jogo com o restinho de sazão. Como tinha pouco sazão, vou botar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de sazão. A metadinha. Vou colocar a metade de um tablete magi. Sal. Pinhadinha. Como ainda vou colocar molho de tomate, que também tem sal. Aí vou colocar pouco. Logo depois eu espero mesmo pra ver se tá bom. Não gosto com muito sal. Já coloquei todos os temperos. Tampar. Deixar aqui refogando um pouquinho. Porquinho de colorau. Vou colocar um pouco desse molho aqui. Meio sachê mais ou menos. Bem a gosto, né? Tomate assim, a gente congela aqui em casa. Pra ficar mais fácil, já picado. E não ter perigo de ficar muito madura, né? Outro tabletinho de tomate. Congelado. Vou colocar também pimentão. Bem a gosto, tá? Se você não gostar, não coloca. Coelho. Eu já tenho aqui no canal, né? Ensinando. Que eu congelo, né? Fica mais fácil. Eu coloco muito porque nós amamos aqui em casa. Ó. Olha que delícia. E o cheiro que já tá aqui é grande, viu? Pode ver que ainda não coloquei nenhum pingo d'água ainda. Ela já está temperada. Aí agora sim que eu vou colocar água. Vou colocar uma xícara de água. Tampar e esperar uns 15 minutinhos. E aí, vocês estão gostando passo a passo de como fazer uma carne moída. Uma receita fácil, prática. Se você não sabe o que fazer pro almoço, pro jantar. Então, ó. Em pouco tempo você faz essa carne com pouca água. E fica uma delícia pra você comer com qualquer acompanhamento. Então, fica a dica. Então, vamos continuar. O importante, ó. É sempre tá mexendo. Pra não grudar no fundo da panela. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Dá uma mexidinha. Se precisar, coloca mais um pouquinho de água. Pronto, ó. Já está pronta. Coloquei mais uma xícara de água. De pouquinho em pouquinho, tô colocando em fogo baixo. Pode ver que o fogo, ó. Sempre baixo. Já está pronto. Depois de mais ou menos meia hora, vou colocar o milho e a ervilha agora. Uma latinha de ervilha e milho juntas. Que faz toda a diferença, né? No sabor. Gente, o cheiro é grande por aqui, viu? Vou deixar só 2 minutinhos e já vou desligar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar como eu faço aqui em casa. Muita gente também procura de como fazer uma carne moída gostosa, bem temperada e suculenta. Fácil. Não precisa de muitos ingredientes. O que importa é o sabor que fica. Com pouca coisa a gente faz. Fica uma delícia. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. O que é que vocês acharam? Se vocês sempre tem costume de fazer carne moída aí na sua casa, me conta aqui. Eu quero saber, tá certo? Se vocês gostaram, dá o teu gostei aqui que é muito importante pra ajudar o canal. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais. Será uma alegria pra mim também, gente. Se não é inscrito no canal e chegou agora, se inscreve aqui, ó. Pra você não perder, não ficar de fora de nenhum vídeo novo. Porque toda semana tem receita aqui no canal. Tem vídeo novo. Com certeza vai te ajudar. E a receita prática, econômica, barata e muito gostosa, viu? Isso eu lhe garanto. Beijo roxamente grande pra você. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho